Alimentação é assunto sério. Mais da metade da população brasileira está com excesso de peso, incluindo sobrepeso e obesidade. Uma das causas da obesidade é o elevado consumo de alimentos produzidos com muito açúcar e gorduras, como os refrigerantes e refrescos artificiais, biscoitos recheados, doces, sorvetes e salgadinhos industrializados. Não substituam alimento saudável por nenhum produto ultraprocessado ou rico em açúcares e gorduras. O nutricionista é o profissional habilitado para orientar uma alimentação saudável e adequada. Hashtag Alimentação é assunto sério. CFM. Conselho Federal de Nutricionistas.